Convocação Marquinhos, PSG Miranda, Interno de Milão Fagner, Corinthians Rodrigo Caio, São Paulo Thiago Silva, PSG Meio-campistas Casimiro, Real Madrid Fernandinho, Manchester City Fred, Shakhtar Paulinho, Barcelona Felipe Coutinho, Barcelona Renato, Beijing Talisca, Besiktas William, Chelsea Atacantes Douglas Costa, Juventus Firmino, Liverpool Gabriel, Manchester City Tyson, Shakhtar William José, Real Sociedad Ok, gente, essa é a lista Desconvocada Brincadeira tem hora Brincadeira Brincadeira tem hora 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 Alô, mulher Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora